Oração da manhã do dia 30 de abril Queridos irmãos, queridas irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos nos alegrar e sermos felizes nele. Nesta oração da manhã, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida e saúde que Ele nos concede. Agradecemos por termos acordado esta manhã e por poder desfrutar de um novo amanhecer. Agradecemos por termos comida em nossas mesas, tetos sobre nossas cabeças e roupas em nossos corpos. Agradecemos por termos família e amigos ao nosso lado, para compartilhar nossas alegrias e tristezas. Agradecemos por termos paz e segurança em nossas vidas, quando tantos ao redor do mundo sofrem com guerras, doenças e violência. Que o Senhor seja exaltado por cada bênção que recebemos. Pedimos proteção divina sobre nossas vidas e nossas famílias neste dia. Pedimos ao Senhor que nos guarde do maligno e de todos os seus planos e armadilhas para nos destruir. Pedimos que nos proteja das línguas das serpentes, dos olhares do invejoso, das traições do falso amigo. Pedimos que nos livre de todo o mal agouro e mal presságio, que nos guarde longe dos perigos e das adversidades. Que seu manto protetor esteja sobre nós e sobre todos aqueles que amamos. Que nenhum mal nos aconteça e que nenhuma praga se aproxime de nossa morada. Pedimos sabedoria e direcionamento ao Senhor para os nossos passos neste dia. Que ele guie nossos caminhos e nossas decisões, nos iluminando com sua luz para que andemos conforme seus princípios. Que ele dirija nossas palavras e nossos pensamentos, nos mantendo longe do que é errado e nos conduzindo ao que é reto e verdadeiro. Pedimos a clareza para reconhecer sua vontade em todas as situações e força para cumpri-la fielmente. Que o Senhor seja nossa bússola e o nosso farol neste dia. Pedimos ao Senhor que nos transforme cada vez mais em sua semelhança. Que ele faça brotar em nós os frutos de seu Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benevolência, a fé, a mansidão e o autocontrole. Que ele cure nossos corações e sane nossas mentes, nos libertando de todo o mal e nos enchendo de sua luz. Que sejamos renovados a cada dia para sermos dignos do seu amor. Abençoai-nos, ó Senhor, com sua graça transformadora. Queridos irmãos, queridas irmãs, que este seja um dia abençoado sobre a proteção de Deus. Convido você a permanecer conectado conosco, se inscrevendo no canal para receber nossas orações diárias que fortalecem a fé. O Senhor esteja conosco.